O Acre tem a segunda maior floresta de bambu do mundo. A partir desta planta tropical, a empresa Bambuza produz o carvão ativado. O produto foi apresentado no espaço Sebrae durante a Expo Acre 2024. A nossa proposta é exatamente produzir o carvão ativado do bambu, gerando receita para quem tem, dispõe principalmente da taboca nas suas áreas, produzindo um carvão que, devido à sua alta absorção, pode ser utilizado para limpeza profunda de pele, do cabelo. E também, em caso de animais domésticos, ele pode aumentar a chance de 75% de salvar os animais. No mundo cada vez mais tecnológico, a inteligência artificial ajuda também na conscientização sobre o meio ambiente. A empresa Woodshed desenvolveu uma tecnologia para tirar dúvidas da população pelo aplicativo WhatsApp. Ela conscientiza a população a cuidar do nosso meio ambiente, da nossa floresta amazônica. Nós estamos passando por uma poluição do nosso ar muito forte, com as queimadas. Então, a tecnologia hoje, se você perguntar para ela tudo sobre madeira, tudo sobre floresta amazônica, ela vai te responder. A empresária disse ainda que todas as informações fornecidas pelo programa são grátis. Ela explicou também como adquirir a ferramenta. É só ler o nosso QR Code aqui na feira de agronegócio, ou você pode visitar o nosso site, que é www.udchat.com.br, ou o nosso Instagram, arroba somosudchat. O nosso site, 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 o